Música Um giramundo como eu E vive a vida a procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Contando os dias que esperarei E de passo em passo eu procurarei E acharei, acharei, acharei Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu Contando os dias Esperarei, e de passo em passo Eu procurarei, acharei, acharei, acharei Um vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero dessa vida Ter um amor somente meu 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 Obrigado